A polícia está tentando localizar um criminoso acusado de furtos em veículos, principalmente no centro da cidade. O criminoso age muito rápido. Em poucos segundos, ele consegue abrir o carro. A rapidez do ladrão chamou a atenção até da polícia. Ousada e rápida. Possuímos alguns carros que possuem uma certa fragilidade para serem michados e serem arrombados. O Celta é um desses carros, onde facilmente a pessoa com uma micha consegue abrir a porta ou até mesmo uma chave de fenda arrombar esse carro pela porta. Na parte de cima, ela consegue expor essa porta para fora, onde ela consegue com a mão também abrir, destravar esse veículo. Ali a gente vê essa ação rápida desse criminoso, onde ele fica de costas para o carro para distrair e para observar as proximidades das pessoas. E ele consegue michar esse veículo e subtrair vários dos objetos ali dentro. Esse veículo estava nas proximidades de uma clínica. Infelizmente, havia pouca movimentação de pessoas ali no local. Mas outras imagens estão sendo providenciadas por parte dos moradores, por parte das clínicas que ali existem. E essa pessoa tem que ser retirada das ruas, tem que ser apresentada às autoridades. Porque enquanto ela estiver nas ruas, ela possui esse conhecimento e ele estará procedendo dessa forma, causando prejuízo a muitas pessoas. Depois de ficar alguns minutos dentro do veículo, o acusado foge, levando um rádio e também outros pertences da vítima. Ele consegue michar esse veículo e subtrair vários dos objetos ali dentro. Esse veículo estava nas proximidades de uma clínica. Infelizmente, havia pouca movimentação de pessoas ali no local. Mas outras imagens estão sendo providenciadas por parte dos moradores, por parte das clínicas que ali existem. E essa pessoa tem que ser retirada das ruas, tem que ser apresentada às autoridades. O furto aconteceu em plena luz do dia, na rua Moreira Cabral, esquina com o senador Souza Naves, área central da cidade. Até agora, o ladrão ainda não foi identificado. Qualquer informação, assim como sempre ocorre, as pessoas veem as imagens, identificam o padrão, as características da pessoa. Já vem o nome à mente e acabam ligando para 181, diz que denúncia, é anônima a sua ligação. E 197 da Polícia Civil, que também é anônima. Isso, o senhor estará contribuindo com as investigações e as dirigências da polícia. Quem é criminoso, tá? Entre em contato com a polícia.